Rafael tá lá no palco, ele tá achando que eu tô tirando foto E eu tô filmando ele dançando E ele vai ficar com vergonha depois Dança o Krell Dança o Krell E eu acabei de tomar um tombo descendo Desci dali, fui descer pelas pedras Tomei um tombaço Tomei um tombo descendo